Olá, meus queridos venderistas, bem-vindos aqui a Rakobsen 3D, sou Robson Rakobsen e neste vídeo, vou mostrar como usar a ferramenta Deco, que é uma ferramenta que temos aqui em Vray 6 para projetar grafites, por exemplo, sobre um muro ou qualquer tipo de pegatina sobre qualquer superfície. É realmente uma ferramenta muito interessante. Vamos ver como seria seu uso, como se utiliza. O primeiro que precisamos para usar a ferramenta é ter o elemento que vamos projetar, o grafite, a pegatina, o que seja que queramos projetar. Vou abrir aqui Kixel Bridge, que é uma ferramenta que, de fato, já he falado dessa ferramenta outras vezes aqui no canal. Tengo vídeos gravados mostrando como é a ferramenta, por tanto, se não sabe usar, busca por este nome Kixel Bridge aqui no canal e vai encontrar vídeos mostrando como é, como podes utilizar, incluso de maneira gratuita. Pero, enfim, quando abres Kixel Bridge, vai ver que nos assets que vêm no programa, há um apartado que é o de Deco, vale? E nós, dentro dos Deco, que são pegatinas, temos conteúdo gráfico, que é sangue, para projetar, para videojuegos e coisas assim. Temos questões comerciais, hormigão, temos papel, temos portas, detalhes que podemos aplicar sobre tela, grafitis, enfim. Fíjate na quantidade de detalhes, incluso detalhes para a madeira. Tudo isso podemos projetar. Por exemplo, uma das coisas que mais solemos utilizar são os grafitis. Vou clicar aqui no grafitis. Vamos ver que temos aqui uma série de grafitis que podemos aplicar sobre o nosso muro, vale? Por exemplo, este é do coração. O coração é muito sencillo. Não, enfim, a estrela. Não sei, vou descargar o coraçãozinho, vale? Le dou um clique no botãozinho para descargar. Eu acho que já está descargado. Agora vou a esses três pontinhos, ir aos arquivos, para encontrar a carpeta onde se está descargado. Se está descargado aqui a minha máquina. Ok. Este material só tem dois mapas. Um mapa de albedo, que é para dar o colorzinho do coração. E está também o mapa de opacidade, vale? Ok, então vamos criar um material. Primeiro de tudo, vamos criar o material. Agora que já temos aqui seus mapas. Vou colocar por este lado. Vou colocar isso aqui, um pouco mais baixo. Entro em a configuração dos materiais. E vou criar um material novo. Que se vai chamar Grafitis 1. Por exemplo, Grafitis 01. Não sei nem como se escreveu Grafitis. Mas enfim, aqui está. E vamos configurar o material. Então, como eu tenho nada mais que um mapa de albedo, que é apenas o color do fundo e o mapa de opacidade. Então, vou cargar aqui o color. O mapa de albedo, o vou cargar aqui. E o que é a opacidade, vou cargar o mapa de opacidade que temos por aqui. Aqui. Listo. Já tenho o material. Agora que já tenho o material configurado. O próximo passo é colocar um decode sobre esta parede. E aqui, nas ferramentas de V-Ray, em V-Ray Objects, temos esta opção que é decode. É a ferramentas exatamente para as pegatinas. Então, clico em decode. E aqui tenho que dar três clics. Mira. Vou sair daqui. Creo que vamos começar de zero. Clic. Seleciono a ferramentas. Clico no ponto inicial. E mira. Vou ao segundo ponto. Clico outra vez, por exemplo. E tenho que dar um terceiro clique. Que é exatamente para... Como é um objeto tridimensional, pois precisa três clics. E aqui está. Aplicado nesta zona da parede. Agora, muito bem. Agora que o decode já está ubicado. Vou entrar no Asset Editor. Em o que seriam as geometrias. E aqui está. Aqui está o decode que acabo de criar. Seleciono ele. Vou aos materiais. Clico nos materiais e vou escolher o grafite 1. Que é o coração que nós temos visto. Listo. Agora, se dou a renderizar. Vamos a ver aqui na parede. Pois é o coraçãocito já projetado. Mira que interessante, gente. Que fácil é trabalhar com esta herramienta. Mira. Mira que fácil. Já está. Deixo vou colocar aqui cena 1. Ves? O coração está um pouco... Ah, mira. Pero este coração está um pouco raro, né? Bueno, não é tão distinto do original que nós temos visto por aqui. Pero, bueno. Eu posso ajustar as dimensões tocando o tamanho deste objeto. Puedo entrar. Puedo hacerlo de forma manual, vale? Puedo hacerlo de forma manual. Me refiro... Dame un segundo. Me refiro a que puedo selecionar o objeto e ir con a herramienta de escalar. Mira. Aqui está. Eu posso escalar assim, por exemplo. De forma manual. Veis? O coração se vai... Ai, mira. Veis? Que interessante. Eu posso fazer desta forma. Ou posso entrar dentro do deco em suas configuraciones. E neste apartado que temos por aqui estão as opções para configurar o ancho. Enfim. Todas as três dimensões do objeto, os três tamanhos, eu posso fazer desta aqui. Por exemplo, eu vou colocar 50. Por exemplo, 50. E já está. Mira. Se quedou algo quadrado por aí, né? E vamos dar a renderizar. Mira como é quedado. Ok? Ah, sim. Por certo. Eu toco o que não era. É a altura, né? Para que se quede... Vamos a colocar a altura 50 também para que quede quadrado. Aí está. 50, 50, 50. Listo. Então, já temos aqui o corazoncito. E, por certo. Ves que o color está em rosa. Porque, claro. Este material... Este material... Me permite cambiar o fondo. Porque aqui no albedo... Tenemos este color rosa, né? Se quero, por exemplo... Vou eliminar. Vou eliminar este color rosa. E vou deixar com o color que vem da base. E este coração o vou colocar em roxo. Ves? Um color roxo. E já está. Con isso vou renderizar. E já tenho aqui um coração roxo, pois... Projetado em nosso muro. Assim de fácil. Assim de fácil é trabalhar com o decal aqui. Mira. Claro. Este é apenas um tipo de decal que é para colocar na pared. Mas eu posso colocar várias coisas. Posso colocar passos peatonais. Por aqui marcas viales. Posso colocar... Por exemplo, uma dessas... Eu lhe chamo boca de lobo. Que são essas trampinhas que se colocam de metal na pared, né? Então... De hecho... De hecho... Aqui dentro de aqueles cosmos... Aqui está, mira. Justo que estava mirando. Em materiales... Há um apartado que se chama decals. E aqui... Vais encontrar alguns elementos. Vale. A isso eu lhe chamo... Boca de lobo. Pero enfim. Isso eu lhe posso projetar aí no suelo. Por exemplo, vou descargar este. Fíjate que interessante. Este já vem configurado. Clico por aqui. E agora, ao dar a renderizar, já me vai aparecer aqui no suelo. Mira. Aí. Projetado no suelo esta... Esta tapa metálica que suele poner aqui no suelo. Isso é uma forma. E uma forma fácil que temos aqui dentro de cosmos. A outra é a que já vimos anteriormente. Que é descargar, por exemplo, de páginas como essa que estamos vendo por aqui. Por exemplo, street. Estou aqui em street. Deixe-me buscar aqui coisas. Mira. Aqui está uma tapa, mas esta é de hormigão. Aqui está, mira. Tapa metálica, veis? La puedo descargar e configurar o material e aplicar marcas viales. Outra tapa por aqui. De hecho, vou descargar esta tapa. Eu acho que é esta mesma. Eu acho que já la tenho descargada. Deixe-me ver. Aqui sim. Já la tenho descargada. Esta tapa, os materiales são um pouco mais complexos. Mas funciona igual. Vamos criar este material. Vale? Vamos deixá-lo por aqui. Vamos entrar em la configuración de materiales. Botão direito. Vou criar um material novo. Este vai ser... Vamos dizer... Vamos dizer... Não sei como se chama isso. Sinceramente. Eu le chamo boca de lobo. Em português se diz boca de lobo. Por menos em minha cidade se chama boca... Não sei. Deixem nos comentários como se chama essa tapa de metal de la carne. Não me lembro. Sim que sabia, mas se me olvidou completamente. Enfim. Vamos configurar aqui. O albedo. Lo vou arrastrar e colocar por aqui. O mapa de reflexión. Déjame ver. Opacidade. Roughness. Não há. Então vou colocar isso aqui ao máximo. Tenemos um mapa de Roughness. Assim que o vou colocar por aqui. E vou mudar esta opção para Roughness. Entro e cambio a None. Enfim. Não vou centrar agora na configuración de materiales. Porque senão... Senão isso tarda muito. Vou colocar aqui mapa de opacidade. Hay um mapa de opacidade por aqui. Assim que o vou arrastrar. Poner por este lado. O que mais tenho por aqui? Opacidade. Normal. O mapa de normal tenho por aqui também. Assim que o vou cargar. E já está. Tengo um mapa de displacement. Mas vou tentar fazer sim o mapa de desplazamento. Para não gastar aqui muito tempo. Boca de Lobo. Não sei. Deixem nos comentários. Eu quero ver como se chama isso. Vou eliminar esse que já tinha antes aqui. A ver. Não o posso selecionar. Ok. Por algum motivo não me deixa selecionar nada. Não sei. De vez em quando se pone bobo o programa aqui. Pero enfim. Vou colocar aqui um novo decal. Justo aqui. Justo onde estava o outro. Vale. Clico. Hacia arriba. Aí está. Lo vou projetar aqui. Entrando em nosso decal. Que seria este. Cargamos. Nuestra boca de lobo. E vamos renderizar para ver como se vê. Como se vê. Ok. Se vê bastante bem. Se vê bastante bem. Vamos acercar um pouco. Aqui. E vê como é o resultado. E mira. Já está projetado aqui no suelo. Então. Ves que fácil é trabalhar usando esse tipo de pegatinas. Usando a ferramenta de decal. E claro. Estou mostrando aqui. Apenas duas ou três coisitas. Pero. Há uma infinidade de pegatinas. De grafitis. De objetos planos. Que podemos. Hojas. Por exemplo. Podemos projetar hojas. Pequenas ramas secas. Enfim. Pequena suciedade. Há muitos. Desperfectos. Todo isso. Lo podemos projetar. Usando este tipo de herramienta. Vale. Então. Aí. Aí queda. Aí queda. Queda a herramienta. Para que ustedes. La puedan utilizar. Esta herramienta está disponible. Creo que desde VueRay 5.2. En adelante. Para que se pueda utilizar aí. Para que os renders. Se queden fotorrealistas. Vale. Espero que te haya gustado. Deja. En los comentarios. Que te ha parecido esta clase. E nos vemos. En los próximos vídeos. E nos vemos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma